Olá, olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui também está tudo bom. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês algum conteúdo que seja relevante ou que ajude você a melhorar a forma como você cuida das suas rosas desertas na sua casa ou no seu espaço. Pois bem, hoje nós vamos estar falando sobre uma plantinha maravilhosa que são as mini. As mini são uma categoria, são uma variedade, uma espécie de planta derivada das arábicos, porém que tem uma anomalia genética que limita o seu crescimento, fazendo com que esta planta seja menor, seja uma mini rosa do deserto. Pois nós temos aqui duas minis, são plantinhas que se assemelham muito às medusas, porém não tem aquela característica da folha tão enrolada. Então a mini tem essa característica de ser menor, igualmente a medusa, porém não tem as suas folhas enroladas. Bom, estamos aqui com dois exemplares que estão, digamos assim, nos mostrando realidades um pouco diferentes e vamos mostrar e falar um pouco sobre cada um deles. E eu vou começar com este exemplar daqui que está praticamente sem folhas. Aqui nós estamos literalmente no inverno, é natural que as folhas das rosas do deserto em geral caiam, ok? Em épocas de muita chuva ou de muito frio. Geralmente, apesar da planta ficar um pouco mais feia, como nós podemos ver aqui, isso também me traz a oportunidade de verificar como está o seu sistema aéreo, né? Como é que estão os seus galhos, a quantidade de galhos que a minha plantinha tem. Ela vem se desenvolvendo, não vem se desenvolvendo. Então termina sendo uma oportunidade de verificarmos como está essa constituição ou esta organização de sua colpa. Bom, o que nós podemos ver aqui é que esta plantinha tem uma característica bem interessante, que é um número muito grande de galhos, tá? A medusa também tem essa característica, né? Então ela fica um pouco menor, mas realmente ganha um número de galhos muito grande, o que faz com que sua copa seja extremamente compacta e adensada. Vamos lá. Então o que é que eu posso ver aqui, além dos galhos? Bom, vejo que todos os galhos estão limpos, não vejo presença de manchas, não vejo presença de insetos nesta planta. Geralmente as minis oferecem uma dificuldade muito grande de ser feita esta averiguação nos seus galhos, porque como eu falei com vocês, sua copa é muito adensada, então a gente não consegue ficar vendo os seus galhos facilmente, como a gente consegue fazer, por exemplo, nas obesos. Então, muito galho, muito galho aqui mesmo, né? Deixa eu ver aqui embaixo no seu caldex. O caldex está firme, né? Dá para ver que praticamente a altura do caldex é muito pequena, né? Praticamente a gente não consegue nem ver o caldex. É como se os galhos já estivessem saindo da terra. Algumas folhas amareladas, é normal, ela vai perder essas folhas, ok? Inclusive sai na mão quando a gente pega, não precisa fazer força ou esforço nenhum para arrancar. É natural que outras folhas venham nascendo, mas a tendência natural é que essas folhas também venham a amarelar e cair. Isto não é uma preocupação, tá gente? Na realidade, a planta está aproveitando essa estação, que é uma estação que tem menos sol, tem menos disponibilidade de incidência solar na planta para renovar as suas folhas. Então, não precisa ficar preocupado, não precisa se alarmar, porque é uma condição normal da planta, ok? Nós já falamos algumas vezes, vamos repetir, caso você não tenha escutado nenhum dos vídeos. As adênios são plantas caducifolhas, né? Ou caducifoliar. Elas simplesmente vão caducar, as suas folhas vão caducar e vão cair. Então, não é motivo de preocupação, não perca as suas noites de sono por conta disso. No mais, é uma plantinha que está extremamente saudável, nós vamos apenas acompanhar essa pequena, né? Vamos nos precaver para que ela não sofra com esse tempo de muita chuva e vamos simplesmente aguardar que ela continue a crescer e a se desenvolver. Aqui eu tenho uma outra mini. Essa daqui já me apresenta uma situação ou uma realidade um pouco diferente. Gente, olha só. Vocês já vinham me pedindo há algum tempo para que eu fizessem aulas especiais ou cursos especiais dos principais assuntos que geram mais dúvidas no cultivo e no trato das rosas do deserto. Pois bem, eu resolvi ir atender a este pedido e nós fizemos já uma série de cursos de assuntos específicos, como germinação de sementes de rosa do deserto, substrato para a rosa do deserto, a melhor adubação para a rosa do deserto, transplante de rosa do deserto. São cursos que já estão à sua disposição e com desconto incrível. Então, se você tem interesse, se você quer aprender um pouco mais sem precisar gastar muito dinheiro, basta vir aqui no descritivo deste vídeo e lá você vai encontrar todos os links para adquirir o curso que você quiser por um precinho super especial. Então, venha, corra, porque a aula já vai começar. Bom, mas como eu estava falando, as nossas minis são plantinhas simplesmente espetaculares. E sabe por quê? Apesar de estar chovendo muito, esta plantinha conseguiu resistir ou está conseguindo resistir melhor à chegada do inverno. Posso ver, sim, que aqui eu ainda tenho algumas folhas amarelando. Não significa que esta planta não venha a perder as suas folhas. significa apenas que esta planta está resistindo um pouco mais a essa mudança de temperatura ou ao regime de chuvas. Essa plantinha tem uma condição interessante. Por quê? Porque ela está com uma vagem aqui. Olha só. Então, o que acontece, gente? Esta vagem se desenvolveu menos, pouco. A outra vagem se desenvolveu bastante. Já foi, inclusive, colhida. Então, a gente simplesmente vai aguardar para ver se esta outra vagem... Deixa eu, inclusive, cortar aqui. Fazendo um cortezinho melhor. A gente vai simplesmente aguardar para ver se esta outra vagem vai se desenvolver e a gente vai conseguir colher. Geralmente, isso não acontece. Quando ela se desenvolve pouco assim, daqui a pouco ela vai simplesmente rachar e aqui dentro não vai ter nada que se possa aproveitar. Às vezes, você só consegue colher, inclusive, uma ou duas sementes. Mas, na maioria das vezes, você tem o início da formação da semente, mas ela simplesmente não se desenvolve. Mas é uma plantinha que está também com o seu caldex bem rígido. Esse eu já vejo uma formação de caldex maior, mais alta do que a anterior. Os seus galhos estão livres de insetos. Não vejo insetos. Não vejo patógenos. Vejo apenas algumas folhas, de fato, amarelando. Mas, como nós conversamos aqui, é uma situação totalmente normal. Vamos verificar, vamos verificar. Olha só, aqui tem os botãozinhos florais, mas que já secaram. Com esse frio, eles não vão para frente mesmo. É uma plantinha que, geralmente, a gente não precisa podar. Por quê? Porque ela vai se desenvolvendo de uma forma muito simétrica. Veja que os galhos são bem simétricos. Não importa a posição que eu bote a planta, você sempre vai ver essa simetria nos seus galhos. Não significa que você não possa podar. Significa que a sua estrutura, geralmente, faz com que não seja necessário. Mas, eu posso muito bem chegar aqui, cortar alguns galhos na minha plantinha, para que ela aumente ainda mais essa densidade de copa. Mas, como eu falei para vocês, já é uma plantinha que tem muitos galhos. Por isso que, geralmente, a poda nas minis, geralmente, apenas geralmente, é para manter o seu formato. É para deixar a sua morfologia, para deixar a copa, né, do jeito ou da forma que você desejar. Ok? É uma planta que, apesar de ser muito pequena, é muito resistente. Então, é uma plantinha que, realmente, nos surpreende a todo momento. Bom, essas são as nossas duas minis que nós trazemos para vocês. inclusive, colhemos sementes dessa daqui, que foi hibridizada com medusa. Então, nós fizemos um cruzamento entre medusa e mini. Vamos ver o que é que vai dar essa mistura. Eu acredito que dê medusa em tudo. Mas, vamos testar. Bem, essas são as nossas minis. Espero que vocês tenham gostado de rever essas pequenas aqui em nosso canal. Daqui a 30 dias, nós vamos fazer um novo vídeo. Já estaremos, literalmente, né, inverno adentro. E vamos ver como é que essas plantinhas vão se comportar. Será que essa pequena ainda estará com folhas? Vamos aguardar e ver. E assim, eu vou finalizando o nosso vídeo. Mas, antes, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos. Abraços para você que prefere abraços. Se você é guloso, não se preocupe. Eu mando beijos, cheiros e abraços. Aproveito também para deixar dois conteúdos. Caso você tenha curiosidade ou interesse, assista que vão lhe trazer bastante informações importantes para o seu cultivo. Vou ficando por aqui, mas também já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal. Seja no lançamento de algum de nossos vídeos ou em uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras. E lhe espero. Venha tirar suas dúvidas. Venha conversar comigo, que eu vou ter o maior prazer em lhe receber e lhe responder. Beijos no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye-bye.